A COVID-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde obviamente foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da Oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial COVID. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou duas campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem COVID, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido, produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pais. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas e inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco. O paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. A luta pela saúde contra a saúde contra o câncer é um esforço de todo o câncer. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todo o câncer. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todo o câncer. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todo o câncer. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Tatiane, eu sou jornalista. Eu vou moderar essa mesa nessa tarde de hoje. Esse painel foi organizado pela AstraZeneca e o tema é testes genéticos. O que as mulheres com câncer de ovário e mama precisam saber? E para esclarecer esta e outras dúvidas, estamos aqui com a doutora Bruna Zucchetti. Ela é médica oncologista, coordenadora da área de câncer de mama do Hospital 9 de Julho. E também estamos aqui com a doutora Mariana Iscarante. Ela é médica oncologista, especialista em tumores ginecológicos e coordenadora da pesquisa clínica em oncologia da DASA. Boa tarde, doutoras. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Super importante, ainda mais para falar sobre um tema tão relevante em um mês, como o mês de setembro, que é o mês de conscientização sobre tumores femininos. Essa campanha foi lançada esse ano, Setembro em Flor, pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, justamente para tirar só o foco do Outubro Rosa, que fala de mama, mama. Mas existem outros tumores que acometem o público feminino, como ovário, endométrio. Então vai ser muito bom falar sobre isso nesse momento. Perfeito. Doutora Mariana, já quero começar aqui o nosso debate tentando entender com você o que são os testes genéticos. Então assim, nós somos formados por células, né? São os nossos tijolinhos. E dentro da célula existe um material, que é um material genético, que é como se fossem livros que têm lá frases escritas do que a nossa célula deve fazer. Como ela vai se comportar ao longo da vida. Quando vem alguma coisa escrita de forma errada nesse livro, eventualmente essa célula pode se tornar um câncer ou, enfim, mudar o seu curso do seu desenvolvimento e progredir para uma doença maligna. O câncer é uma doença por si só de fundo genético. Então alguma coisa aconteceu na célula que ensinou ela a seguir um caminho errado, né? Tomou um rumo diferente do que ela deveria seguir ali no curso da vida. E não necessariamente as alterações genéticas, elas são passadas de pai para filho, de mãe para filho. Isso é o que a gente chama de hereditar, né? O que é germinativo, aquilo que passa de geração em geração. Eventualmente alterações genéticas ocorrem somente naquela pessoa, que são as alterações somáticas. Isso não passa de pai para filho. Então nem todo câncer ele é hereditário. Então o câncer em si, ele é gerado por uma alteração genética, mas não necessariamente é hereditário. Então os testes genéticos nada mais são do que uma leitura desse material que está dentro da célula para ver se tem alguma coisa que foi escrito errado ali, alguma mutação, que pode ou não ser passada de geração em geração. Perfeito. Doutor Bruna, focando então no câncer de mama, qual a importância dos testes genéticos para esse tipo de câncer? Então, a gente precisa ver o teste genético para as pacientes que já tiveram algum diagnóstico de tumor ou para os familiares de pacientes que a gente sabe que tem o teste genético positivo para alguma mutação e o que é preciso fazer para essas pacientes que ainda não tiveram câncer para evitar que elas venham a ter algum tipo de tumor. Então, no caso do câncer de mama, um dos genes mais relacionados ao câncer de mama são os genes do BRCA1 e BRCA2, como é o exemplo da Angelina Jolie, né? Por exemplo, a gente sabia que na família dela, a avó dela tinha um histórico de câncer, ela foi, ela testou e ela viu que ela também tinha uma mutação que causava uma predisposição a ela a ter câncer de mama e ovário. Então, para os casos de câncer de mama, a gente sabe que as mulheres que têm um BRCA mutado, elas têm cerca de 60% a 80% de chance de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Então, isso serve para as mulheres que ainda não tiveram diagnóstico de câncer poder fazer o diagnóstico e fazer algum screening ou algumas cirurgias, por exemplo, a retirada da mama, né? A retirada profilática da mama para evitar a vir desenvolver câncer e para as mulheres que já têm o diagnóstico de câncer de mama, quando elas têm alguma mutação associada, a gente também precisa fazer algumas, eventualmente fazer uma cirurgia para a retirada da mama toda e hoje em dia a gente já tem algumas medicações que são específicas para os pacientes que têm alguma mutação genética. Então, é uma droga-alvo específica para essa mutação, então ele ajuda também na escolha do tratamento dessas pacientes para que a gente possa escolher a droga certa para a paciente certa, né? Então, a gente precisa saber tanto para o tratamento quanto para prevenir o surgimento de algum câncer. Perfeito. E, doutora Mariane, com relação ao câncer de ovário, qual a importância do teste genético? A importância é imensa, assim. Para câncer de ovário, a maior parte dos tumores de ovário são aqueles tumores de alto grau. Nesses tumores de alto grau, a gente indica 100% de testagem para todas as pacientes. Isso já está coberto no rol da ANS. Então, toda paciente que tem um carcinoma epitelial de ovário de alto grau tem indicação e tem cobertura para testar para pesquisa de mutação também de BRCA1 e 2, porque essas são as principais mutações relacionadas ao câncer de ovário. Então, até 20% das pacientes com câncer de ovário têm essa mutação. E, da forma como a Bruna falou, existe uma importância não só do ponto de vista de prevenção, porque uma vez que você identifica aquela mutação na família, você pesquisa nos outros familiares da paciente. E se nós encontramos algum familiar com a mutação, a partir daí, algo pode ser feito em termos de prevenção. Eu posso indicar uma cirurgia redutora de risco, retirando as mamas ou retirando os ovários. Sim, para BRCA1 e 2, a gente faz a retirada dos ovários também. E, da mesma forma, tem implicações terapêuticas, porque se houver uma mutação de BRCA1 ou 2 em uma paciente com câncer de ovário, também existe a indicação do uso de droga oral. E nós temos hoje, no Brasil, os inibidores da PARP. Nós conseguimos oferecer para essas pacientes com uma chance de controle de doença a longo prazo muito boa. Então, são as implicações familiares e de prevenção, mas nós também usamos isso para escolher o melhor tratamento para paciente. Perfeito. Quando eu penso no teste genético, eu penso que se eu fizer, então, um teste genético hoje, eu posso descobrir que, no futuro, eu posso desenvolver um câncer de mama ou um câncer de ovário, por exemplo. Exato. Clinicamente falando, então, já entendi aqui com vocês que o impacto é super positivo, mas se a gente pensar no impacto psicológico, meu Deus, eu posso ter um câncer, como vocês enxergam isso? Então, o que acontece é que a gente, uma vez que a paciente ainda não teve o diagnóstico de câncer, essa paciente, por exemplo, alguém da família tem o diagnóstico, alguém testou, achou uma mutação, e aí surge aquela dúvida. Os familiares que ainda não tiveram o diagnóstico de câncer, eles devem fazer o teste ou não? A gente sempre indica que esse teste seja feito, tá? Primeiro porque a gente vai saber como cuidar melhor desse paciente, se ela tem uma mutação ou não, os cuidados são mais específicos, né? Ele eventualmente precisa fazer exames com algum intervalo diferenciado também do que as outras pacientes que não possuem mutação. E, além disso, ela também passa a se cuidar mais. Então, a gente sempre acaba indicando a testagem. Muitas vezes tem um impacto psicológico bem importante, mas hoje em dia, para as principais mutações, que são as mutações que mais causam, né? Mais causam algum tipo de câncer, por exemplo, o BRCA1 e o BRCA2, a gente já tem cirurgias específicas, como a doutora Mariana falou, né? A gente pode fazer a retirada das mamas e a retirada dos ovários para reduzir muito o risco dessas pacientes terem algum desenvolvimento de algum tumor nessas regiões. Então, o impacto psicológico é, obviamente, uma coisa a ser considerada, mas a gente precisa sempre mostrar para essa paciente que tem o que fazer para ela, né? Não é só uma testagem, a gente sabe, olha, você vai ter diagnóstico de câncer, mas não tem o que fazer. A gente tem o que oferecer para essa paciente, por isso que é tão importante fazer o teste. Perfeito. Quer complementar? E ontem a gente teve até um painel com pacientes que foram testadas para a BRCA, e essa é uma mutação que é bem prevalente na população de judeus, askenazi, e ela estava falando justamente sobre qual foi a relação dela com o resultado do teste positivo, né? Então, ela tinha uma história super rica para câncer de mama na família, ela tinha perdido a avó para câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, e aí ela... Não, vou testar para ver se eu tenho a mutação e tinha a mutação de BRCA1. Ela foi para uma cirurgia redutora de risco, ela retirou as mamas e já tinha tido seus filhos, então ela também retirou os ovários de forma preventiva. E ela falou, no início, eu realmente senti que, poxa, eu estaria perdendo alguma coisa por estar fazendo a cirurgia, mas ao mesmo tempo, o que eu tirei me abriu espaço para a vida. Eu achei tão bonito ela falando isso. E é verdade. Então, não é um teste que simplesmente te traz uma má notícia de um risco aumentado de câncer. Ele vai proporcionar uma escolha de prevenção, e uma prevenção eficaz, né? Exato. A retirada dos ovários em momento oportuno para os pacientes que têm mutação de BRCA1 ou 2, ela é super eficaz em prevenir um câncer de ovário, que você não tem estratégia de rastreamento, né? Para a mama, nós temos estratégia de rastreamento eficaz, com mamografia, ressonância de mama. Para câncer de ovário, não existe exame de rastreamento. Então, se você souber que tem um risco aumentado de câncer de ovário por conta de uma mutação, não existe outra forma de prevenção a não ser a retirada dos ovários em momento oportuno. Então, acho que o impacto psicológico, ele existe, mas ao mesmo tempo, ele pode trazer uma paz no futuro, que essa paciente reportou de uma maneira muito bonita. É porque na medicina, às vezes, a gente tem alguns exames que a gente faz o exame, a gente tem um resultado, e a gente não tem o que fazer com esse resultado. Então, isso é importante ressaltar que nesse caso, a gente faz o exame, a gente tem o resultado, mas a gente tem o que oferecer para as pacientes. Então, é completamente diferente do que você não ter o que oferecer. Sim. Isso é bem importante. É, acho que a gente não pode ter medo de conhecer, né? Informação é importante. Então, antes de descobrir do que descobrir tardiamente, né? E é óbvio que cada paciente tem, ela tem a sua própria autonomia, né? Então, a gente como profissional precisa informar, precisa dizer que tem, né? A gente tem possibilidade de fazer cirurgias redutoras de risco, mas cada paciente tem a autonomia, né? Do seu próprio corpo, obviamente, para definir se ela quer fazer a testagem ou não. Ou não. Perfeito. Agora, falando sobre o sistema de saúde, o público e o privado, quais benefícios fazer o teste genético pode oferecer para o sistema? Como vocês enxergam isso? Então, assim, saber... A partir do momento que se sabe que se tem uma mutação em BRCA1 e 2, existem outros genes também envolvidos no desenvolvimento de câncer de mama e ovário, mas principalmente BRCA1 e 2, nós sabemos que o risco de desenvolvimento de câncer nessa população é muito alto. Então, você estabelecer estratégias de rastreamento que permitam, no caso da mama, né? Porque para ovário não existe estratégia de rastreamento. Mas você estabelecer estratégias de rastreamento que permitam diagnóstico precoce para a mama ou cirurgias redutoras de risco para ovário, isso impede que a paciente chegue para você num estágio com uma doença muito avançada. E, obviamente, o tratamento do câncer avançado, ele traz uma sobrecarga para o sistema de saúde que é enorme, né? Então, uma paciente vai frequentar, vai fazer vários exames, vai usar várias medicações, num estágio avançado, eventualmente a gente não está falando de cura mais, nós estamos falando de controle de doença. Então, eu acho que o valor de conhecer se tem ou não uma mutação, estabelecer estratégias de prevenção, isso é incalculável. Porque a partir do momento que você bloqueia essa cadeia de progressão de uma paciente saudável para desenvolvimento de um câncer, e essas pacientes, elas desenvolvem câncer em umidade precoce. Exato, a gente não está falando de paciente que desenvolve câncer em 70, 80 anos, a gente está falando de paciente que desenvolve um câncer de mama, por exemplo, eu tenho uma com 21 anos, assim, então 20, 30 anos. Então, é uma idade que as mulheres ainda estão super funcionais, né? Super produtivas. É uma idade que muitas delas ainda nem tiveram filhos, né? Sim. Então, a gente está falando de uma população que está aí super ativa, e é realmente o que a Mari falou. Além disso, a chance de a gente diagnosticar um tumor, alguma coisa, mais precocemente, também diminui o impacto do tratamento nessas pacientes, né? Então, não é só no sistema de saúde, como o impacto para a vida dessas pacientes também. Sim. Uma cirurgia mais conservadora, menos quimioterapia. Apenas quimioterapia, enfim. Então, acho que tudo isso é bem importante. Perfeito. Os testes genéticos, eles já estão disponíveis aqui no Brasil? Já. Já estão disponíveis aqui no Brasil. Eles são bem acessíveis. E há algum tempo. Há algum tempo. Eu acho que a questão não é nem a disponibilidade, principalmente na saúde suplementar, né? Assim, os testes estão aí, eles estão cobertos no rol da ANS, eu acho que é mais a questão da informação por parte dos pacientes e por parte da comunidade médica mesmo, de que nós temos que testar as pacientes para câncer de ovário, alto grau, é todo mundo. Não existe critério, é todo mundo deve ser testado. Para câncer de mama, tem critérios específicos, não é, Bruna, de testagem? Exato. Tem alguns critérios que a gente acaba usando, por exemplo, tumores triplo negativos com menos de 60 anos ou paciente muito jovem, como na faixa etária de até 35 anos. Então, tem alguns critérios que a gente precisa seguir para testar. Porém, isso é para a saúde suplementar, bancar o teste, digamos assim. Mas a gente já sabe hoje em dia que vários dos tratamentos que a gente tem possibilidade de usar, que estão chegando cada vez mais para câncer de mama, depende da gente saber se essa paciente tem ou não essa mutação. Então, eu entendo, obviamente, essa questão de selecionar a paciente para fazer o teste, mas daqui a pouquinho a gente vai estar precisando do teste para escolher o tratamento das pacientes. Então, a gente vai ter que ampliar o acesso ao teste. Assim como no câncer de ovário, todas as mulheres têm indicação de testar, no câncer de mama, a gente vai ter que acabar testando também, porque a gente vai ter que saber se vai ter indicação de usar alguma medicação específica para quem tem essa mutação ou não. Então, eu acredito que esses testes vão ter que ser solicitados com mais frequência, digamos assim. E o sonho, acho que de todos aqui que trabalham com câncer, é que isso esteja disponível para todo mundo, no sistema público, na saúde suplementar, isso já está disponível, mas no sistema público isso ainda não é uma realidade. E em algumas instituições a gente encontra isso, dentro de protocolos de pesquisa, mas isso não está ainda disponível de forma rotineira. Uma coisa que eu acho que tem, acredito que a doutora Mariana e eu, a gente tem visto ao longo desses anos, durante o tempo que a gente está fazendo a parte de oncologia, é que o tabu que tinha em relação a esses testes também está caindo. Antigamente, era como se fosse uma sentença de morte, a pessoa testar e saber que tinha o diagnóstico disso. Hoje em dia, acho que a mídia tem feito um papel super importante na divulgação disso, o exemplo que eu citei antes, da Angelina Jolie mesmo, mas acho que a mídia tem, isso tem se falado cada vez mais, essa informação tem sido propagada cada vez mais, então o tabu que girava em torno desse teste, também está diminuindo. Sim, realmente a história da Angelina Jolie popularizou, eu confesso que quando eu li a notícia, não era algo que era conhecido para mim, falei, gente, que interessante, então é importante, para que as pessoas entendam que, olha, ela é uma atriz, mas enfim, aconteceu com ela, também pode acontecer comigo, por que não, né? E ela está aí, atuando, e está bem, e está bonita, então assim, a cirurgia, ela pode ser feita mantendo uma boa estética, porque é outro medo das mulheres, né? É verdade, exato. Então, é super importante, acho que quanto mais se falar nisso, menor o medo, mais informação, menor o medo, e tornar esse teste disponível para todo mundo, para ajudar as famílias que têm essa mutação, a não passarem por uma situação, que outros já passaram, né? Que não tiveram oportunidade de prevenção, e também estabelecer o melhor tratamento. Mas sabe outra coisa que é interessante? A gente fala tanto de teste genético, e aonde é que faz o teste genético, né? Da onde é? Todas as vezes as pacientes perguntam, mas vão tirar um pedacinho? É no tumor? É no cabelo? Então, o teste genético, ele pode ser feito em diferentes materiais. Se nós queremos identificar se a alteração genética é passada de geração em geração, nós escolhemos ou a saliva ou o sangue. Tá. Se nós queremos identificar se a mutação está presente no tumor especificamente, independente dela ser passada de geração em geração ou não, aí a gente usa o próprio tumor. Mas, em geral, sangue ou saliva é o material de escolha para testar. Então, é muito fácil, né? Você passa um cotonete ali na boca para colher a parte das células aqui da mucosa ou um exame de sangue e você tem o resultado em poucos dias. Sim. Pelo que eu entendi aqui, então, existe diferença entre o teste genético que é feito para câncer de mama e o que é feito para câncer de ovário, certo? Na verdade, o painel é o mesmo. Ah, tá. A gente usa o mesmo painel. Quando a gente solicita o teste, a gente coloca mesmo. O painel é o hereditário para câncer de mama e ovário. Perfeito. Que são os mesmos genes, assim, que é... Ah, ok. Basicamente, são as alterações, elas se sobrepõem. As que aumentam o risco de câncer de mama são as que aumentam o risco de câncer de ovário. Perfeito. Agora, entrando um pouquinho na questão do tratamento, eu queria que vocês falassem sobre quais são os tratamentos que existem hoje para câncer de mama e para câncer de ovário. Então, os tratamentos que existem para câncer de mama hoje em dia disponíveis no Brasil são os mesmos tratamentos que existem disponíveis em qualquer outra parte do mundo. acho que isso é bem importante a gente ressaltar. Na mama, a gente tem alguns tratamentos que a gente precisa ver se a paciente tem indicação ou não de fazer. A cirurgia, normalmente, é um tratamento que a maior parte das mulheres acaba fazendo. Depois disso, também a gente tem a parte da quimioterapia. Então, precisa ver se a paciente tem indicação ou não de quimioterapia. Em alguns casos, ela acaba nem precisando. Quando a gente diagnostica um tumor no início, essas pacientes, às vezes, nem precisam da quimioterapia. A gente tem a radioterapia e a hormonioterapia. Eventualmente, como eu comentei com você antes, existem alguns tratamentos específicos que são feitos para quando a paciente tem alguma mutação. Então, por exemplo, a gente já tem disponível no Brasil um tratamento oral que as pacientes que têm mutação de BRCA1 e BRCA2 podem usar para quando ela tem um câncer de mama e necessita de um tratamento. Então, hoje em dia, a gente já tem, inclusive, terapia-alvo disponível no Brasil para quem tem algum tipo de mutação. Perfeito. E para câncer de ovário, doutora Mariana? Para câncer de ovário, o tratamento também é feito em vários pilares, né? Para a mama, a Bru citou aí químio, rádio e cirurgia. Para câncer de ovário não é muito diferente. Nós usamos a cirurgia, a cirurgia é fundamental. Então, se é possível fazer a cirurgia logo ao diagnóstico, nós fazemos. Se não é possível operar a paciente pelo volume de doença, nós fazemos quimioterapia antes da cirurgia. Então, é cirurgia, quimioterapia pode ser antes ou depois. E passado esse tempo de término de quimioterapia, nós depois estabelecemos uma terapia de manutenção. Essa terapia de manutenção, ela visa prevenir uma recidiva do tumor, porque o tumor de ovário, ele gosta de recorrer na linha do tempo. E, em geral, a gente faz ou com medicações injetáveis ou com medicação vioral. E para escolher a melhor terapia de manutenção ao término da quimioterapia, o teste genético é fundamental. Porque é ele que vai me dizer o que eu vou administrar. Se eu vou dar uma medicação na veia, se eu vou dar uma medicação por boca. Então, mais uma implicação da testagem. Então, nós falamos da prevenção, mas ela é importantíssima para definir o tratamento. E logo no começo, ali na manutenção, na primeira linha de tratamento. Exato. Para que a gente consiga escolher a droga certa para a paciente certa. Sem dar remédio a mais, sem dar remédio a menos. É o tratamento ideal para aquela paciente. Então, tentar individualizar cada vez mais o tratamento. Perfeito. A doutora Bruna comentou sobre ter uma paciente com câncer de mama, uma paciente de 21 anos. E aí, a gente ouve muito falar que câncer de mama e câncer de ovário são cânceres mais comuns em mulheres mais velhas, a partir dos 50, 60 anos. Porém, chamou a minha atenção. Eu queria entender como é que as mulheres mais jovens hoje, elas têm desenvolvido mais esses tipos de câncer do que no passado? Você sabe que eu participei de uma live hoje à tarde e me fizeram a mesma pergunta. Essa pergunta? Que curiosa. O que a gente sabe? Até algum tempo atrás, tanto que a recomendação, é só importante ressaltar um detalhe aqui. A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que as mulheres façam mamografia anual a partir dos 40 anos. E realmente, a idade em que as mulheres mais têm câncer até hoje é dos 45, então 50 a 60 anos, mais ou menos assim, que são mulheres na pós-menopausa. Porém, o que quem trabalha muito com câncer de mama tem visto hoje em dia? Existe um shift, digamos assim, está ocorrendo um deslocamento e a gente tem visto cada vez mais diagnóstico de câncer de mama em mulheres mais jovens. Nem todas as mulheres jovens que têm diagnóstico de câncer de mama, elas têm alguma mutação. Porém, as mulheres que têm alguma mutação genética, elas têm mais propensão a ter câncer de mama numa idade mais jovem. Por isso que a gente acaba testando as pacientes que têm esses tipos de tumor em idades mais jovens. Pode ocorrer, não é o mais comum, porém pode ocorrer. Então, é sempre importante conversar com o seu médico, assim como a doutora Mariana falou, a gente fala muito do outubro rosa, da questão do câncer de mama, mas todas as mulheres em idade fértil precisam ir ao seu ginecologista, fazer o exame de palpa-nicolau e, enfim, conversar com o seu médico sobre a história familiar e ele também vai acabar definindo se é necessário fazer exames de mama em uma idade mais precoce ou não. Além disso, as mulheres também podem fazer o autoexame, né? É sempre importante que as mulheres se conheçam, palpem as próprias mamas e notem se tem alguma diferença ou não. Mas acho que individualizar o tratamento, acho que bater nessa tecla de individualizar o tratamento é muito importante. Então, se a mulher vai ao ginecologista para fazer o papo-nicolau e fazer os exames que são necessários, né? Nessa época do outubro rosa, a gente está falando, desculpa, do setembro, em flor, em flor, a gente está falando de alguns cânceres ginecológicos, ele também pode conversar se tem necessidade de começar a fazer os exames de mama antes dos 40 anos. Perfeito. E com relação ao câncer de ovário? Câncer de ovário é uma doença da pós-menopausa, né? Então, a idade média das pacientes com diagnóstico de câncer de ovário é após os 50 anos, perto dos, entre os 55 e 60 anos. Não tenho visto mais em pacientes jovens, a não ser numa situação dessa em que há uma mutação genética e aí, claramente, essas pacientes com BSA 1 ou 2 mutado, elas desenvolvem câncer de ovário em uma idade muito precoce. Por isso que nessas situações, nessas famílias, nós conversamos sobre cirurgia preventiva de retirada dos ovários assim que a mulher completa a sua... Às vezes, até um pouco mais tarde, né? Para BBRCA 1, a gente tira um pouco mais cedo, ao redor da faixa dos 40 anos, para BRCA 2, até ali os 45, mas teve seus filhos, discute com o médico de retirar os ovários, no caso de presença de mutação, porque, invariavelmente, grande parte dessas mulheres desenvolvem o câncer em uma idade precoce. Mas, de forma geral, para uma população que não está sob risco, que não tem uma mutação, é difícil ver câncer de ovário em mulheres mais jovens. Eu tenho pacientes, mas aí não é... São tumores de ovário muito raros. São os tumores de baixo grau, tumores germinativos, aí é bem raro. Felizmente, é bem raro. Boa notícia, então, doutora. qual a importância do aconselhamento genético durante toda a linha de cuidado? Bom... Pode ser, por favor. Não, pode começar, mas... Então, durante toda a linha de cuidado, de quando um paciente já tem um diagnóstico de câncer ou de qualquer paciente que teve um diagnóstico de alguma mutação genética? Acho que a gente pode citar nos dois momentos, doutora. Então, falando das pacientes que já tiveram algum diagnóstico de câncer, o aconselhamento genético nos ajuda a definir qual, por exemplo, para os pacientes que têm algum tipo de mutação que a gente não tenha alguma cirurgia ou algum tratamento redutor de risco a oferecer, existem alguns intervalos e alguns exames específicos de que cada mutação precisa fazer. Então, eventualmente, existe alguma mutação que pode aumentar o risco e a paciente precisa fazer colonoscopia no intervalo menor ou fazer uma endoscopia ou, enfim, tenha N exames que o oncogeneticista pode nos ajudar para fazer o screening, para ajudar a seguir essas pacientes. E isso também funciona para as pacientes que não tiveram diagnóstico de câncer ainda. Então, ela tem que definir, ele ajuda a gente a definir, nos ajuda como oncologista a cuidar melhor desses pacientes e a definir qual o intervalo de os exames que devem ser feitos e quais exames devem ser feitos para cada mutação. Perfeito. Quer complementar, doutora? Eu acho que existe essa questão, na linha de cuidado isso vai determinar quais são os exames que nós vamos fazer de imagem, de sangue, como nós vamos seguir os pacientes, mas define também se há necessidade adicional de alguma outra cirurgia de caráter preventivo e define, no caso de pacientes que estão em tratamento para o câncer, até a medicação que elas vão receber. Então, acaba que nós pegamos quase tudo, né? Ao diagnóstico para saber na sessão de diagnóstico porque nós vamos ver os outros familiares na parte de segmento dessa paciente e na parte de tratamento. Então, a pesquisa genética abrange aí toda a linha de cuidado. Em algum momento ela precisa ser feita. Perfeito. E qual é a opinião de vocês sobre a atual rede de suporte a essas pacientes e o que vocês acham que é possível melhorar e se precisa melhorar, né? O tratamento do câncer ele é por natureza multidisciplinar. A gente não trata nenhuma paciente sozinha. Como a gente citou, né? É cirurgia, é radioterapia, é oncologista, é oncogeneticista, psicólogo, é enfermeiro navegador. Assim, a quantidade de gente que nos ajuda a cuidar é imensa. É imensa. E assim, quando a paciente recebe um diagnóstico desse e alguém precisa ajudar a organizar toda essa parte de cuidado e a enfermeira navegadora nos ajuda muito com isso de organizar todo o cuidado da paciente a ajudar a organizar a periodicidade dos exames a esclarecer dúvidas de ah, esse exame é feito assim ou de que forma então é é um universo muito novo pra quem recebe o diagnóstico então não é definitivamente não se faz sozinha a oncologia então tem vários profissionais então quanto maior a rede de suporte melhor e nós centralizamos onde nós trabalhamos eu trabalho junto com a Bruna nós centralizamos muito na enfermeira navegadora que nos ajuda ela é a chefe do cuidado e nos ajuda a entender se o paciente fez o exame se está marcada a consulta se o paciente passou bem depois da quimioterapia se ficou alguma dúvida então é ela aqui que ajuda a guiar o paciente também né ela vai dando os feedbacks a gente vai conversando com o paciente e ela ajuda a guiar toda a jornada do paciente durante o tratamento daí o nome navegadora né exato e pro paciente também é super pra ele ele deve se sentir muito mais seguro se ele tiver toda essa rede ali fica mais amparado com certeza fica mais amparado e é tanta coisa né porque vai passar pela cirurgia vai passar pela radioterapia eu não entendo eu fiz oncologia mas quem faz a cirurgia é um outro médico então você precisa ter essas conversas com cada especialista de cada área sim a gente falou da parte dos cuidados com a mente então o psicólogo também o psicólogo o nutricionista também a rede de cuidado de um paciente com câncer hoje em dia é imensa ele acaba passando por N profissionais ao longo da jornada do tratamento e todos esses profissionais são muito importantes e cada um tem uma área muito específica né então isso que a doutora Mariana falou é verdade o que acontece comigo muitas vezes é olha eu vou te encaminhar para o radioterapeuta ah mas como é que é feita a radioterapia como vai ser o ideal é você falar com o radioterapeuta cada um tem a sua área digamos assim e a comandante do navio vai ser a nossa enfermeira navegadora e agora e cada vez mais a rede de suporte só cresce agora consultora de imagem para pacientes que estão em tratamento porque enfim para a mulher nós somos todas vaidosas e perder o cabelo pode ser um representa tem uma representação para a gente é difícil se imaginar mais do que o próprio câncer como trabalhar muitas vezes como trabalhar a vaidade a beleza num cenário completamente diferente então outro dia eu estava conversando com uma consultora de imagem que trabalha conosco de como fazer uma maquiagem para os olhos para focar o olhar em outro lugar perder o cabelo vou fazer uma maquiagem diferente nos olhos vou usar o lenço como eu amarro o lenço vou usar a peruca vou usar a prótese lava tudo exato normalmente a gente tenta dar um amparo do paciente em todas essas áreas então olha tem peruca prótese também toda a parte do profissional que fala da sexualidade dessas pacientes é muito importante então a rede de profissionais de apoio é imensamente importante sim super de acordo chegando aqui no final para a gente finalizar queria entender com vocês doutoras qual o papel desses exames genéticos no direcionamento das terapias para o câncer de ovário de mama a gente já falou um pouquinho sobre isso então mas só para frisar então por exemplo nas pacientes BRCA positivos e ou HRD positivos elas podem usar determinados medicamentos só para a gente bater o martelo nessa questão da importância do teste para o medicamento para o tratamento então no caso da mama assim como no caso do ovário no caso da mama existem algumas medicações que são chamadas inibidores de PARP que foram as medicações que a doutora Mariana citou previamente essas medicações elas são específicas para quem tem a mutação ou normalmente a mutação do BRCA1 e BRCA2 essa mutação ela pode ser tanto germinativa né que é a mutação encontrada em todas as células do nosso corpo que é a mutação herdada dos nossos pais mas também ela pode ocorrer no tumor que é uma mutação somática e hoje em dia a gente já tem tratamento com esses inibidores de PARP que são medicações orais a paciente toma em casa não é uma quimioterapia isso é uma terapia alvo não perde cabelo não perde cabelo toma em casa é super bem tosável não tem que ir para um centro de infusão não tem que pegar veia não tem que fazer nada disso então são medicações que a paciente toma em casa super bem toleradas que são específicas para quem tem algum tipo de mutação ou germinativa ou somática ok para câncer de ovário como a prevalência de mutação em BRCA1 e 2 e HRD HRD é uma sigla para deficiência de recombinação homóloga são outras alterações genéticas que geram um comportamento muito semelhante a mutação de BRCA1 e 2 em linha geral seria mais ou menos isso então a chance da paciente responder com essas drogas orais os inibidores de PARP aqui no Brasil nós temos dois disponíveis o Olaparib e o Niraparib então a chance de resposta com essas medicações quando se tem uma mutação em BRCA1 e 2 ou essas alterações de deficiência de recombinação homóloga ou HRD é muito grande então é super importante quanto mais cedo no câncer de ovário quanto mais cedo nós testarmos a nossa paciente mais cedo eu consigo definir o melhor tratamento para ela e é importante porque o câncer de ovário apesar dele ter uma excelente resposta à quimioterapia invariavelmente em dois anos quase que 80% das pacientes vão ter uma recorrência de doença quando diagnosticadas em estágios avançados então quando eu ofereço a terapia de manutenção eu reduzo esse percentual de forma impactante então e a terapia de manutenção ela deve ser escolhida com base no perfil genético para eu não oferecer nem mais nem menos mas oferecer o melhor então saber se tem ou não essa mutação essas alterações de HRD permite a escolha do melhor tratamento de forma mais precoce atrasando uma possível recidiva ou quiçá até curando essas pacientes hoje é possível falar isso com terapia oral que interessante antes então de a gente ir para o nosso chat responder as perguntas do pessoal que está mandando para a gente eu queria que vocês deixassem uma mensagem final sobre a importância dos testes genéticos a questão do tratamento enfim por favor doutora Bruna então eu acho que eu vou na verdade repetir o que eu já tinha falado antes em relação ao teste o teste genético hoje em dia o tabu do teste ele está diminuindo cada vez mais e que eu acho que é muito importante e além disso o teste hoje em dia ele permite que a gente faça procedimentos ou guia essa paciente de uma maneira para evitar e diminuir cada vez mais o risco dela ter algum tipo de tumor então acho que o teste é super importante e não é um teste que a gente testa e não tem o que fazer é um teste que a gente testa e tem o que oferecer para a paciente sim super importante doutora Mariana vou falar da minha área vou puxar a sardinha para o câncer de ovário então para as pacientes que tenham câncer de ovário conversem com seus médicos a chance de que a indicação de testagem para câncer de ovário ela é muito ampla e precisa então 100% das pacientes com câncer epitelial de ovário de alto grau deve ser testada para pesquisa de mutação em BRCA1 e 2 e agora a gente tem o teste para avaliação de deficiência de recombinação homóloga inclusive esse teste ele está até sendo patrocinado pela própria indústria farmacêutica não tem custo para as pacientes por um bom tempo o médico da paciente é só o médico solicitar esse teste foi subsidiado pela AstraZeneca e as pacientes conseguem fazer isso de forma gratuita então conversem com seus médicos sobre indicação de testagem porque isso vai determinar não só qual é o melhor tratamento mas também vai trazer um impacto para suas famílias na medida que se houver a identificação de alguma mutação estratégias eficazes de prevenção podem ser estabelecidas e a gente não vai precisar fazer com que ninguém mais passe pelo que você está passando na sua família então é abrir espaço para a vida mesmo como a paciente de ontem falou para mudar a história natural para mudar a história natural ela mudou a história dela quando ela descobriu a mutação e retirou as mamas e está super bem e outros familiares também nessa mesma atuada e se a mãe dela tivesse tido essa chance de testagem genética e acesso a medicação alvo para melhor tratar talvez a história teria sido diferente mas é que agora a medicina evoluiu muito nesse sentido nós precisamos usar esses recursos de testagem e medicina personalizada para mudar a história natural da doença é possível a gente tem tudo na mão tanto a medicina evoluiu quanto a informação também está sendo cada vez mais divulgada então eu acho que é realmente fundamental é um conjunto das duas coisas e assim é um futuro mas que já está aqui mas que em breve vai estar para todo mundo é o que eu mais quero é que esteja disponível e no sistema único para que todo mundo tenha acesso vai estar a gente vai lutar por isso muito obrigada novamente doutoras e agora sim a gente vai então para as perguntas que o pessoal está mandando para a gente nos chats até daqui a pouco até Oi pessoal acho que a gente já está ao vivo né então sou a Tatiane só para reforçar né eu já recebi as perguntas que vocês estão colocando aí no chat e aí então para tirar todas as dúvidas de vocês estamos de novo aqui com a doutora Bruna Zucchetti ela é médico-oncologista coordenadora da área de câncer de mama do hospital 9 de julho e também estamos aqui com a doutora Mariana Scaranti que é médico-oncologista especialista em tumores ginecológicos e coordenadora da pesquisa clínica em oncologia da DASA boa tarde doutoras bem-vindas de volta boa tarde obrigada por estarem aqui com a gente como eu comentei a gente já tem várias perguntas né do pessoal aqui do nosso chat então já vou começar com a primeira eles querem saber se existem testes genéticos disponíveis no SUS é uma excelente pergunta assim testes genéticos de forma rotineira disponíveis no SUS até onde eu sei já faz um tempo que eu saí da saúde pública não estava disponível de forma rotineira a não ser em protocolos de pesquisa então acho que esse é um trabalho que a Braly e todo esse congresso levantando aí o conhecimento sobre a importância desses testes nos faz criar uma pressão maior né sobre os órgãos regulatórios e o governo para trazer esses testes genéticos para a prática clínica mesmo na saúde pública porque na hora isso não é uma rotina no SUS ainda Perfeito quer complementar doutora? Não acho que é doutora Mariana a Mari falou perfeitamente assim ainda não é uma prática clínica infelizmente a gente gostaria muito de que todos os pacientes tivessem acesso né Mari ao melhor tratamento que a gente pode dar e acho que serve aí para levantar levantar essa bandeira de que é importante ter sim esses testes disponíveis para todo mundo Sem sombra de dúvidas então seguindo aqui com as perguntas a pessoa colocou foi falado sobre o impacto psicológico e aí essa pessoa quer saber se a paciente quando ela recebe o teste positivo se ela é encaminhada já para o atendimento psicológico Assim Bru acho que pode compreender Então isso não tende a ser uma rotina tá normalmente na maior parte dos serviços a gente tem psicólogo disponível que acompanha os pacientes em tratamento oncológico também e o próprio oncogeneticista ou geneticista com quem a paciente vai acabar acompanhando ele acaba fazendo um pouco de papel do psicólogo também nessa fase mas não é uma rotina na verdade que eu concordo com ela de que muitas vezes isso seria bem necessário É eu acho que vai muito do médico que pediu o teste genético sentir quais são as demandas da paciente e dos familiares nesse sentido e eventualmente sentir que algo um suporte psicológico se faz necessário não há barreira nenhuma e encaminhar essa paciente para o suporte psicológico isso na saúde suplementar a gente tem um acesso muito fácil no nosso centro de oncologia por exemplo isso é muito tranquilo Perfeito a próxima pergunta é do Glauco ele quer saber qual o percentual de assertividade do teste genético ao diagnóstico do câncer de mama e do câncer de ovário Ele quer saber em sentido se o teste genético veio positivo o quanto que ele é acurado porque assim a acuraça do teste ela é alta ela supera os 90% agora então é um teste que quando ele diz ele está dizendo o que é correto então não dá para duvidar do resultado do teste de um falso positivo não falsos negativos a gente tinha no passado que o método não era tão refinado agora a gente conseguiu diminuir bem então é um teste eficaz o que ele se propõe ele consegue entregar para a gente uma informação correta verdadeira e confiável agora qual é o percentual de pacientes com câncer de ovário que tem uma mutação genética que é passada de geração em geração talvez seja essa pergunta também para câncer de ovário isso gira ao redor de 20% para câncer de mama 10% então a maior parte das nossas pacientes com tumores de mama e ovário são casos esporádicos que não tem alterações genéticas que são passadas de gerações em gerações mas um percentual que não é pequeno é considerável a Bruna falou 10% para mama 20% para ovário quer dizer uma a cada 10 ou uma a cada 5 é um percentual importante de pessoas que a gente consegue impactar ao diagnosticar uma mutação na família exato lembrando que o número absoluto de pacientes de câncer de ovário de mama é bem diferente a gente sabe que o câncer de mama é o tumor mais comum das mulheres então apesar dos pacientes com câncer de ovário a mutação ser mais comum o número absoluto de pacientes com câncer de mama cometido com a mutação é maior por conta que existem mais pacientes com câncer de mama câncer de ovário então só observação perfeito então só para a gente bater o martelo o resultado do teste genético ele é um resultado confiável então se ali disser que eu posso vir a desenvolver um câncer no futuro que é importante eu já olhar para isso agora isso está correto isso não vai mudar é óbvio que a gente está falando a Mari falou que a gente confia nos testes sabendo na metodologia do teste dos locais onde a gente confia onde a gente sabe que o teste é confiável a gente não está falando em um laboratório de fundo de quintal daí também às vezes esses testes podem não ser tão confiáveis eventualmente a gente pega umas coisas que a gente não sabe de onde veio isso é importante pacientes assim laboratórios de referência testes validados saibam a procedência do teste para depois a gente não ficar numa situação no escuro de confiamos ou não confiamos no resultado que recebemos exato então dos laboratórios que existem que tem uma referência todos os testes como a Mariana falou são muito confiáveis hoje em dia a acurácia deles são altíssimas perfeito bastante importante esse ponto a gente ok fazer o teste genético desde que seja feito com qualidade com profissionais que sejam renomados também mas isso com tudo isso falando da saúde como um todo a próxima pergunta a pessoa quer entender como conscientizar as pessoas sobre a importância dos testes genéticos eu acho que é informação né então a partir de agora toda essa nossa quase que uma hora de conversa foi para ressaltar o quanto que um teste genético pode impactar a vida das pacientes seja dos seus familiares porque uma vez que a gente identifica isso na família estratégias de prevenção podem ser estabelecidas nas demais pessoas da família para que elas eventualmente não passem por uma situação de um diagnóstico de câncer né então tem essa questão do da informação para saber do impacto do diagnóstico e prevenção e tem a questão de definição do tratamento né então nós definimos o tratamento das pacientes baseado muitas vezes nesses testes genéticos então saber disso é o que traz a importância do teste se a gente não souber o quanto que ele traz impacto em diagnóstico em tratamento em prevenção nós não vamos considerar ele importante mas a partir do momento que essa informação foi passada para vocês vocês sabem agora o tanto que um resultado desse pode impactar então a importância vem da informação é só pegando no gancho disso que a Marga falou essa questão da informação é super importante até para conscientizar um paciente né para a gente tentar convencer um paciente que ele tem que fazer o teste antigamente tinha um tabu enorme em relação ao teste de que era uma sentença de morte tinham até medo em relação a questão de fazer plano de saúde de paciente que tinha um teste positivo por exemplo assim tudo impactava na vida do paciente então eu acho que agora com a difusão da informação cada vez se fala mais todo mundo tem mais acesso ao teste isso também mudou as pacientes elas já vêm na consulta muitas vezes sabendo da existência do teste a gente vê que os outros profissionais que trabalham com a gente por exemplo os ginecologistas cirurgião ginecológica que trabalha com a Mari ou o mastologista que trabalha comigo eles mesmos já sabem da importância do teste da existência do teste então eu acho que quanto mais essa informação for difundida mais a gente bater na tecla para as pessoas mais as pessoas também vão querer testar sim com certeza a próxima pergunta é sobre implante de prótese mamária o implante de prótese mamária é coberto pelo plano de saúde para pacientes com teste positivo que fizeram a mastectomia então gente eu normalmente acredito que sim porém eu não faço cirurgia para a sorte de vocês porque eu acho que o resultado não ia sair muito bom então o ideal realmente é ver dependendo do seu plano e dependendo do seu mastologista da cobertura com o mastologista mas pelo que eu tenho visto na prática as mulheres já saem da cirurgia com a mama reconstruída e isso tende a ser coberto pelo plano então acredito que sim mas eu não sei a abrangência dos planos enfim o que tem na sua cobertura os contratos são diversos tudo então tudo vai depender então do plano que a paciente tem Gisele Gisele Bastos perguntou quem solicita o teste genético é o ginecologista ou o mastologista ou nós podemos pedir esse rastreamento rastreamento em laboratórios é o médico né então assim quem solicita o teste genético é o médico após uma avaliação se aquela paciente tem ou não indicação então nos casos das nossas pacientes porque eu e a Bruna a gente atende pacientes com câncer né então as nossas pacientes nós como oncologistas nós conseguimos pedir o teste genético com cobertura pela ponte pagadora pelo convênio da mesma forma o mastologista que operou a paciente com câncer consegue pedir o cirurgião oncológico o ginecologista o geneticista mas é um um dever médico assim é uma tarefa médica você sob livre demanda chegar no laboratório e falar quero fazer um teste genético provavelmente você não vai conseguir ok o ideal é passar para uma avaliação até para saber se tem indicação né que eventualmente não tem indicação de teste genético e depois a gente recebe um resultado que nós não sabemos o que fazer com aquilo exato ter uma avaliação pré-teste para entender se existe realmente uma indicação de testagem para aquela paciente então o aconselhamento pré-teste é super importante então o médico pré-ipós pré-ipós com certeza perfeito então antes de se desesperar né meu Deus eu posso ter um câncer primeiro conversa com o médico e depois depender da indicação do médico segue para o teste genético ou não eu vou colocar aqui a pergunta dali é bem importante assim só para ressaltar é uma minoria das pessoas que tem indicação de fazer o teste não são todos os casos que tem indicação de fazer então assim a nossa ideia também não é causar um pânico geral e dizer que todo mundo tem que ter testado porque é exatamente isso senão às vezes a gente vai ter um teste de um paciente que não tinha indicação de fazer e que a gente não sabe nem o que fazer com o resultado desse teste então aí você quer converse com o seu médico e veja se tem indicação ou não de testar para cancer de ovário é bem ampla a testagem é muito maior que para a mama então para carcinoma epitelial de ovário de alto grau é para testar todo mundo perfeito a Lívia colocou aqui pergunta sobre o SUS se o SUS disponibilizará em algum centro o teste genético mas pelo que eu entendi isso ainda está em fase de estudos então mais para frente a gente vai batalhar para isso e talvez mais para frente se tudo der certo o SUS vai sim disponibilizar os testes genéticos para a população também vai dar certo vai dar certo aliás fundamental que dê certo vou seguir então aqui com as perguntas a próxima é da Damaris ela perguntou se mulheres na menopausa com ovários já evoluindo fisiologicamente se essas mulheres têm risco de desenvolver um câncer de ovário doutora Mariana assim tradicionalmente o câncer de ovário ele é uma doença da pós-menopausa por mais que os ovários não estejam cumprindo a sua função de produção hormonal na menopausa é nessa idade que os tumores desaparecem é na pós-menopausa nas pacientes que têm um risco genético aumentado é que os tumores se desenvolvem na pré-menopausa em geral mas para a população em geral que não está sob um risco aumentado genético de desenvolvimento de tumores ginecológicos os tumores de ovário eles aparecem na pós-menopausa assim a mediana de idade perto dos entre 55 e 60 anos perfeito a próxima pergunta é da Katia Baldini o teste genético ele é realizado na paciente que teve o câncer ou na familiar que ainda não desenvolveu a doença então depende normalmente a gente faz na paciente que teve o câncer mas às vezes se a paciente teve o câncer e ela tem familiares que não tiveram câncer e ela tiver alguma mutação os familiares também tem indicação de testar então eventualmente esse teste também é feito em quem ainda não teve nenhum tipo de doença perfeito a próxima pergunta é se existe alguma idade ideal para a realização do teste genético crianças adolescentes também podem passar pelo teste não assim nós eu como de novo eu e a Bruna a gente vê pacientes com câncer né então nossas pacientes que nós testamos são as pacientes que já tem um diagnóstico oncológico a gente não faz um protocolo de testagem preventiva porque a gente não vê os pacientes que não tem câncer a gente vê os pacientes que já tem um diagnóstico de neoplasia então para definição de idade de rastreamento em geral não é feito na adolescência nem quando criança nesses casos para pesquisa de mutações relacionadas a câncer de mama e ovário para estabelecer idade de rastreamento em pacientes que tem história familiar forte mas não tem mas para a paciente em si não tem história de câncer o ideal é procurar um geneticista para estabelecer o melhor momento de testagem mas aqui no Brasil tem que ser acima de 18 anos para testar exatamente até porque esse tipo de os genes envolvidos com câncer de mama e ovário eles não dão problema antes numa idade tão jovem assim crianças e adolescentes então não teria sentido em fazer uma testagem tão precoce assim Sim faz todo sentido a próxima pergunta é da Marcela ela pergunta e os homens com relação ao câncer de mama eles também podem passar por esse teste genético doutora Bruna? Então essa é uma ótima pergunta mais ou menos 1% dos tumores de mama são dos homens são homens com câncer de mama no caso do homem a chance dele ter uma mutação a chance dele um homem com câncer de mama ele sempre tem indicação de fazer testagem tá porque a chance desse tumor ser decorrente de uma mutação é mais alta do que nas mulheres então se tiver um caso de câncer de mama de homem esse homem ele tem indicação de testagem a gente sempre tem que testar no caso de câncer de mama masculino Perfeito a pergunta da Catiana eu acho que é uma pergunta dela mas é uma pergunta minha é uma pergunta de várias mulheres ela colocou aqui eu tenho vários cistos bilaterais birrades 2 o que isso significa essa história do birrade assusta eu fiz um exame que apareceu um birrade 3 confesso que joguei no google já me desesperei o que significa doutora então um birrade cistos de mama cisto de mama é uma das coisas uma das doenças da mama mais comuns que tem é muito comum a gente pegar num exame de rastreamento mesmo e o birrade é uma classificação que vai nos guiar a tomar uma decisão terapêutica então quando ele vem um birrade 1 ou um birrade 2 significa que a chance disso ser essa alteração é benigna tá quando ele sobe para birrade 3 tem menos de 2% de chance de ser maligno por isso que quando é birrade 3 a gente pede para fazer um novo exame em 6 meses essa é a recomendação no caso do birrade 2 a chance de isso ser maligno é muitíssimo muitíssimo baixa então são achados benignos normalmente depois do lado do birrade isso vem escrito e isso significa que a mulher tem que fazer os exames de mama na rotina normal que é anualmente tá então a chance de ter alguma alteração é muito baixa se isso de mama é uma doença muito comum muito comum mesmo perfeito então não é para a Catiana se preocupar né claro deve continuar fazendo os exames de rotina mas não precisa se preocupar nesse momento exato ela precisa falar com o médico dela e repetir os exames anualmente perfeito seguindo aqui com as perguntas a Marcela perguntou quais as ações que a mulher que testou positivo para os testes de mama ou ovário essa mulher deve ter congelar os óvulos para uma futura geração por exemplo aí depende do qual foi o tipo de mutação né que foi encontrada por exemplo falando especificamente em mutação em BRCA1 e 2 né as mais comuns relacionadas ao câncer de mama e ovário nesses casos a gente preconiza estratégias de rastreamento diferenciadas para tumores de mama como homografia ressonância de mama e eventualmente cirurgias redutoras de risco para a mama acho que a Bruna pode até falar melhor sobre isso para tumores de ovário a recomendação é uma cirurgia profilática preventiva de retirada de ovários e tubas uterinas depois de construir a prole né então depois que a paciente teve seus filhos ali perto dos 40 anos ela pode programar uma cirurgia para retirada preventiva dos ovários e do útero em termos de ter filhos sem a mutação né porque é uma acho que talvez tenha sido isso a pergunta dela como fazer com que não transmita essa mutação geração em geração é possível fazer seleção de embrião sem a mutação em BRCA1 e 2 então os óvulos são retirados né e você faz uma análise genética desses óvulos e implanta somente o embrião que não tem a mutação em BRCA1 e 2 em relação a parte da mama a gente muitas vezes existem realmente né diferente do caso de ovário a gente consegue fazer o rastreamento mais eficaz para câncer de mama né como a Mari falou não existe esse rastreamento para tumor de ovário então eventualmente se a mulher não quer retirar as mamas a gente consegue fazer um protocolo com ressonância a cada 6 meses e tal a gente acaba cuidando um pouco mais de perto mas a nossa recomendação tende a ser a cirurgia de retirada da glândula mamária né então a adenomastectomia bilateral é só falando falando um pouquinho desse diagnóstico né desse exame pré-implantação que a Mariana falou eu tenho uma paciente que que tem que teve câncer de mama ela ela acabou ela tinha BRCA mutado ela fez congelação de óvulos antes da quimioterapia e ela já está há 4 anos em segmento então a gente achou que seria um momento para ela ela queria muito gestar para ela engravidar e ela acabou fazendo eu não quero entrar aqui em nenhum conflito ético que isso possa levantar tá mas ela acabou fazendo essa testagem pré-implantação para a seleção de embrião que não tenha mutação por quê? para ela e aí é uma questão de cada um realmente eu não quero entrar em crença de cada pessoa mas para ela ela me falando que a carga dela carregar um filho que pudesse ter a mesma mutação que ela era muito forte e ela não queria então ela acabou optando para fazer essa seleção porque ela disse que ela se sentiu mais tranquila ela ficou muito mais aliviada de poder trazer para o mundo um filho que não passasse pelos mesmos problemas que ela passou e foi muito bonito ouvir ela falando isso e assim a medicina avançou tanto hoje em dia que a gente já consegue mudar a história natural dessas famílias né porque essa família tinha uma história natural de que a mãe teve câncer a avó teve câncer e ela conseguiu fazer essa seleção pré-implantação para mudar completamente a história natural do que estava meio que decretado para essa família então assim independente da crença de cada um e de toda a parte de né toda a questão ética que isso pode estar envolvida eu acho que o avanço da medicina nos proporcionou mudar coisas que antigamente a gente nem imaginava que seriam possíveis concordo concordo 100% a próxima pergunta é do Valdir Morelli uma ferramenta digital de monitoramento da jornada do paciente e ajudando a navegar ajuda de fato o paciente eu acho que sim inclusive até isso foi trabalho de congressos recentemente assim tudo que puder auxiliar a organização dessas pacientes seja ainda mais alguma coisa que organize a navegação né exames medicações pedidos eu acho que só tem a acrescentar acredito que sim acho que quanto mais monitoramento mais de perto o paciente consegue estar sendo cuidado sempre é melhor dá menos chance de erro menos chance de se perder eu super concordo isso já se mostrou mais do que esse caso a Mari mesmo citou nos congressos tem vários vários locais fora do Brasil que eles têm aplicativo ou ligação ativa de paciente etc isso acaba virando uma publicação e são modelos a ser adotados para o mundo inteiro perfeito a Catiana também perguntou se só mamografias e ultrassom resolvem a descoberta do câncer de mama e de ovário então a mamografia não e ultrassom de mama não faz diagnóstico de tumor de ovário daí a Mari pode falar um pouco melhor do diagnóstico do tumor de ovário no caso da mama o exame de rastreamento para o câncer de mama é a mamografia pela sociedade brasileira de massa mamografia anual a partir dos 40 anos a gente tende a fazer começar a fazer um pouco antes principalmente o ultrassom de mama hoje em dia eu já vejo que muitas mulheres mais jovens acabam fazendo mas o exame de rastreamento que sim é muito eficaz sim já demonstrou ter aumento de sobrevida das pacientes e tudo mais é a mamografia e é o exame mais importante que a gente tem de rastreamento de câncer de mama hoje perfeito doutora Mariana para ovário para câncer de ovário não existe estratégia eficaz de rastreamento então ultrassom transvaginal coleta de CA-125 nada disso vale para rastreamento de câncer de ovário então para pacientes que sabidamente estão sob um risco aumentado desenvolver tumores de ovário o que é se discutido é uma cirurgia de redução de risco com retirada de tubas e ovário em momento oportuno porque não existe rastreamento para essa doença infelizmente é diferente de mama isso já foi estudado com coortes enormes de mais de 30 mil pacientes na Inglaterra fazendo ultrassom transvaginal CA-125 e nada se mostrou eficaz em rastreamento de câncer de ovário aplicado mas o teste genético está aí para ajudar com isso né doutora é mas assim a gente tem que tomar um cuidado que isso não é de forma indiscriminada e não é para eu fazer um teste genético para ver assim ah vou fazer um teste para simplesmente fazer e sair retirando coisas por aí né eu acho que o que vale é a história familiar a história pessoal conversar com o seu médico ver se existe realmente a necessidade de testagem se resistir aí testar e se encontrado alguma coisa não existe estratégia de rastreamento então estabelecer aí uma política de prevenção com cirurgias redutoras de risco perfeito a daniele perguntou por falar em histórico familiar né por ter histórico familiar a mamografia e o teste genético não deveriam ser facilitados para o paciente para os pacientes neste quadro eu acho que ela deve estar querendo colocar alguma questão do SUS não sei né não sei se existe mesmo no na questão privada dificuldades né tem uma questão que pelo SUS apesar da recomendação da sociedade brasileira ser inicial aos 40 anos o SUS só disponibiliza a mamografia de rastreamento acima dos 50 e é a cada 2 anos então sim eu acho que a gente cai na mesma tecla que a gente já conversou antes infelizmente o teste ainda não é universalmente disponível apesar do SUS fazer muita coisa pelos pacientes a gente sabe que o nosso sistema de saúde é super eficaz mesmo esse tipo de teste ainda não está disponível e a questão da mamografia também não mas eu acho que também é uma questão de você conversar com o médico mesmo que seja o médico da família do posto de saúde a gente tem uma medicina de família muito boa no Brasil eles têm conhecimento disso então eu acho que também é uma questão de você conversar se tiver alguma história na família eles tendem a pedir eu já vi paciente de SUS vindo com o exame antes disso então eu acho que sempre é individualizar o tratamento e eu vejo eu treinei no SUS a Mari também a gente veio do SUS em faculdade enfim a gente vê que tem como sim se você conversar com o médico hoje em dia as pessoas os colegas médicos da medicina de família tendem a ser bem esclarecidos em relação a isso as condutas podem ser individualizadas é claro que Brasil é um país continental com uma população imensa então você tem que ter guidelines bem estabelecidos para estabelecer a rotina para a população como um todo mas isso quer dizer que você não possa ajustar de acordo com a situação do paciente especial e isso é perfeitamente possível como a Bruna bem colocou nós trabalhamos no SUS e as situações podem ser ajustadas de acordo com o perfil e história familiar do paciente com certeza perfeito a pergunta da Larissa a relação do uso dos anticoncepcionais e o câncer de mama e se tiver os de uso contínuo tem um peso maior então já tiveram vários estudos em relação a isso a princípio até hoje até hoje esse momento ainda não tem provado que o anticoncepcional oral aumenta o risco de câncer de mama até hoje são essas essas informações que a gente tem perfeito tenho mais uma pergunta aqui que foi enviada o anticoncepcional oral uma coisa é o anticoncepcional a terapia de reposição hormonal que se faz na pós-menopausa essa sim sabidamente aumenta o risco mas o anticoncepcional não perfeito se eu descobrir a mutação genética quem deve fazer o teste genético também meus filhos irmãos primos vão ser primeiro os parentes imediatos e depois essa pesquisa pode ser estendida individualizando de acordo com a história familiar mas irmãos pais filhos eles em geral são os primeiros a ser testados ok pergunta da Gisele a raspagem do tecido mamário em pacientes que fazem acompanhamento de nódulos e com familiar próximo que já teve câncer de mama é indicada? será que a raspagem ela quer dizer a retirada da glândula ou? não sei se a Gisele conseguir responder rapidinho aí pra gente no chat ela não colocou ela só colocou isso mesmo doutora a raspagem do tecido mamário em pacientes que fazem acompanhamento de nódulos e com familiar próximo que já teve câncer de mama se é indicada eu acredito que sim Bru talvez a retirada a retirada da mama só é indicada se tiver alguma mutação nela tá? se não tiver aí ela não tem indicação mesmo que ela tenha diagnóstico de câncer de mama e ela não tem mutação mesmo assim a gente não indica de rotina a retirada da glândula total perfeito eu vou colocar aqui então uma última pergunta que a gente tinha recebido eu sei que aqui a gente está falando sobre o câncer de mama sobre o câncer de ovário que são considerados são tumores sólidos mas uma dúvida que ficou é se o teste genético pode ser usado para tipos de cânceres hematológicos então por exemplo um mieloma múltiplo a leucemia é possível ou a gente quando fala em teste genético a gente fala em tumores sólidos mesmo? não ele pode ser feito para leucemias enfim é que não são os mesmos genes que a gente pesquisa são genes diferentes né então a resposta é que para tumores líquidos tumores hematológicos você também pode fazer uma pesquisa genética quais são exatamente as implicações eu vou ficar te devendo que eu sou oncologista mas eu sei que existe implicação prognóstica né nas leucemias linfomas e eventualmente você pode identificar alguma mutação que predispõe a leucemia né até mutação de P53 a gente tem bastante aqui no Brasil então mas pode ser feito sim pode ser feito eu só não sei te falar com clareza as implicações por ser uma área muito distante da minha hematologia claro doutora Bruna só pra dizer a Gisele respondeu aqui pra gente no chat dizendo que a sua resposta atendeu o que ela tinha perguntado então era isso bom quero agradecer agradecer todo mundo que enviou as perguntas agradecer doutoras pela participação durante ao longo do nosso congresso super obrigada pelas respostas não sei se vocês querem deixar uma mensagem final pra quem tem assistindo aqui agora ao vivo no nosso chat adorei participar acho que foi super gostoso conversar com vocês esclarecer as dúvidas e trazer um pouquinho mais de informação pra gente poder aí levantar a bandeira né dos testes genéticos enfim exigir mais dos órgãos regulatórios do governo também pra estabelecer isso pra como um cuidado de rotina pra todos os nossos pacientes foi muito gostoso eu agradeço o convite exato a mesma coisa a ideia é a gente levantar a bandeira e difundir né espalhar essa informação aí pra pra que todo mundo daqui a uns anos tenha acesso a todos os testes obrigada pelo convite eu que agradeço obrigada gente até mais tchau 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 tchau